Estou pronta para a academia? Vamos lá sofrer todos juntos? Só que não, né? Eu vou sozinha e você vai ficar aí assistindo Por favor, anotar na camiseta larga, né? Porque ela estava super justa no primeiro vídeo que eu fiz com ela Eu já fiz um vídeo com ela? Não, acho que eu só tirei foto Mas eu não postei porque estava muito ruim Algumas pessoas ficam, ah, porque o bom de ir pra academia É que você pode usar roupas que você não usaria normalmente Não Algumas pessoas gostam, nada contra Aí todo mundo fica assim, ah, você não gosta agora porque você está gordinha Quando você emagrecer você vai adorar, vai ser um festival de peitos, peitos, peitos Então, gente, nada de peitos Por hoje, pelo menos, tá? Estou feliz, estou contente, estou indo pra academia dançando bolero Não Porque você vai, porque tem que ir Quer saber qual é a melhor motivação pra eu ir na academia hoje? Olha como balança a felicidade, meu Deus Então tu vai fazer o quê? Tu vai ficar olhando isso dentro da tua casa? Não, você vai pra academia Que você já pagou, que você já está pronto Então pega, põe o pé na rua e vai, minha filha Pra acabar logo isso Gatos obviamente não precisam de academia Gatos são esses seres maravilhosos de graça, entendeu? Né, meu amor? Você não faz nada da sua vida Você não faz nada, você só come e dorme, meu amor Você não merece tanta beleza, não merece Pronto, o outro está aqui se esfregando na calça preta, minha filha Porque cachorro é isso Meu Deus do céu Cachorro é muito amor Mas também é aquilo ali, rasga a tua porta É uma tristeza Aí tu pensa, eu vou mandar pintar Aí ele vê que tu pintou Aí o que ele faz? Depois vai lá e rasga de novo Né, Oliver? Você faz isso, Oliver? Mas a mamãe não se importa A mamãe gosta mais de você do que da porta Tá vendo? Você já pode falar pra você que você foi pra academia com a Bárbara, né? Olha que legal Ir pra academia assim, né? Você, a pessoa vai pra academia e você fica assistindo ela ir pra academia Mas enfim, vou pegar aqui meus fones de ouvido Porque também não dá pra ir pra academia sem ouvir música, né? Fones de ouvido, celular tá na mão Não vou levar Não, vou levar sim Não, não vou levar Não, deixa eu pensar se eu levo relógio ou não Não, não vou levar Vou levar Acho que quem aprendeu o cabelo, senão vai acabar com o cabelo Desligando o monitor Deixar as negociações para depois Ai, Bárbara, com o que você trabalha? Bárbara, com o que você trabalha? Tráfico de drogas Não, mentira, tráfico de influência Não, mentira, tráfico de pessoas Não, mentira, fica no ar Será que a Bárbara trabalha? Meu Deus Será que a Bárbara trabalha? Não sei Será que ela vende corpos humanos? Será que ela vende órgãos de crianças? Não sei Deixar o Oliveira até mais tarde Bye bye Ih, vambora Já comecei tri bem, né? Acabei de ver que eu perdi a avaliação da academia Que era dia 10 Então eu vou continuar com a minha série provisória por enquanto É, minha filha, não é mole não Mas é assim mesmo Cara, minha vida tá muito corrida Então assim, eu ainda tô me adaptando às coisas, sabe? Então eu tenho direito a errar um pouquinho de vez em quando Tem que pagar uma taxa de 10 reais de multa Porque eu faltei pra poder remarcar Então é isso aí, fazer o que, né? Morri em 10 reais, mas tô indo pra academia Isso que importa, já é uma grande vitória Pra quem vivia deitado no sofá Comendo e engordando, né? Uma coisa chata de roupa de academia É que não tem bolsa Então se você não quiser levar bolsa Tem que levar tudo assim na mão Enfiado na calça ou nos peitos Se você tiver peitos Carregar as coisas nos peitos não é nada elegante Mas infelizmente às vezes é a única opção que você tem Vou fazer isso hoje? Não Vou colocar na minha calça porque Enfim, peitos suam E celulares não são a prova de suor So here I am Indo para a academia 2 hoje Não, mentira Agora eu tô indo de verdade Ai, que é mais boa Mentira Tá bom, agora tá melhor Gente, já cheguei, já voltei Estou morta sem farofa Porque farofa engorda Estou aqui com o meu amorzinho Minha sustentação de gorda Fui para a academia Deixei esses slides para vocês Mais ou menos do que eu fiz lá Eu fiz 20 minutos de caminhada na esteira Depois eu fiz vários aparelhos Uns 20 minutos também E depois eu fiz mais 20 minutos de esteira Ou seja, foi uma hora de exercício Não estou muito cansada Porque eu não sou mais sedentária Mas suei e tudo E foi bom sentir Quando você faz musculação E sente o músculo cansar É bom, né? Porque você sente que vai dar algum resultado Estou gostando muito E estou animada De verdade Não se esqueçam daquela questão da playlist Que eu falei com vocês Música animada faz toda a diferença E um cachorro para te receber Quando você chega em casa também Ai, pronto, gente Já estou aqui de volta em casa Agora já estou aqui sentadinha Novamente na minha mesinha Vou voltar a fazer minhas coisinhas A trabalhar Fica na hora o que a Bárbara faz Quando a Nóis está estagiando Quando a Nóis está na faculdade Quando a Nóis está gravando vídeos O que a Bárbara faz O que a Bárbara faz Não sei Será que vocês vão descobrir? Não sei Então, tá vendo, gente Às vezes eu deixava de fazer as coisas De caminhar De fazer academia Porque eu achava que ia gastar muito meu tempo Fiquei uma hora fora de casa Fiz o que eu tinha que fazer Fiz isso que eu tinha que fazer Já estou garantido Estou me sentindo bem Porque fiz a minha parte Para conseguir o meu objetivo Que é emagrecer Então fica a dica para vocês Não deixem de fazer as coisas Porque, ai, não tenho tempo Ai, vou gastar meu tempo Não Você não está gastando seu tempo Está investindo seu tempo Numa coisa que você quer Você não quer emagrecer? Você não quer ter saúde? Ter um corpo tranquilo? Se sentir bem consigo mesmo? O preço é esse, tá bom? Aceita que dói menos E faz bem feito Porque aí vai acabar logo Até o próximo vlog, gente